Olha só a situação que convive os moradores aqui, ó, com a estrada que foi destruída pelo consórcio construtor São Lourenço. Olha só, aqui é bota sete léguas, tudo bem, meu senhor? Bom dia, tudo bem? Aqui ou é bota sete léguas ou não vem esse cara. Olha a situação aqui. Você imagina um carro aqui. Detona todo o carro, né, Danilo? Nossa, meu filho trabalha em São Paulo, sai todo dia de manhã, tem que guiar Deus pra chegar. Vai ter que começar a largar o carro na... Acabou o sossego de vocês aqui, né? Acabou, acabou. O Ardes passou aqui, ontem falou que ia... Ia punir a firma aí, mas... Mutar? Mutar a firma, mas... Mutar e a gente... Aí, não sei... Pra mim não vem essa multa pra me arrumar o carro de estrada. Mas alguém... O senhor acha que se eles raspassem esse... Esse caldo que tá aqui... Raspar, raspar... Porque derreteu a estrada, né? Derreteu, derreteu. A estrada tá derretida aqui, né? Aí quando faz algum buraco que dificulta pra eles passarem, eles jogam um montinho de pedra naquele buraco e, aliás, jogam aquelas pedrinhas ali... Eles só arrumam onde precisa pra eles passarem com material? Os moradores que se lasquem? Ontem, já nem eles, na casa subida ali, nem eles. Agora, o que que vai acontecer? Eles vão começar a querer subir por lá por trás, eles estão proibidos, mas... Eu não sei aonde vai proibição... Porque o pessoal falou que amanhã a gente fecha ali em cima também. Ah, tá. Vocês vão fechar as duas entradas, né? A minha casa é essa... É só na cinta. E, dona Isabel, vem algum vereador, algum representante aqui? Não. Do povo? O único que tá dizendo que ia ajudar a gente... Que me atendeu, que passou o seu telefone, foi o Marciano. Ó, o vereador Marciano foi o único que entrou em contato aí. Agora, eu que imagino... Eu poderia subir por aqui e sair lá na rua de trás, mas olha a situação que tá aqui subida também. Tá pior ainda, né? Tá pior. Porque aqui é subida, né? Aqui ainda a gente... Pra descer o carro balança, é perigoso ir para o barranco. Olha só, estamos em frente aqui, ó... A obra. Dona Isabel tá aqui em frente, indignada com a situação da estrada. A gente vê que os fornecedores aqui, ó... De Juquitiba também estão tentando fazer o desvio e já estão assustados porque não conseguem passar, né, dona Isabel? Não conseguem. Ninguém consegue passar mais. A gente perdeu o direito de ir e vir. E, dona Isabel, se alguém por um acaso precisar de uma ambulância aqui, um socorro, a SAMU... Como que faz pra chegar até aqui? Não chega. E na época da... Eu já falei que a gente é pessoa de idade e pode acontecer de ficar doente. Ninguém... E fora que meu filho vai trabalhar todo dia de manhã. Como que ele volta hoje? Tem que largar o carro de Juquitiba e subir esse barro a pé. Então, é... Tá impossível. Não tem condições. Não tem condições. Então, vem daqui aí, ó. Esse é um rapaz que veio trazer o material pra eles aí que vai se arriscar aí, né? Vai se aventurar aí, né, dona Isabel? Ele vai ter que subir de ré aqui. Acho que é bom deixar ele se passar lá. Ele não sabe o que é do material da obra. E eu cansei de falar, até a gente chegar, essa continuação que a gente chegou... Vocês sentaram várias vezes o diálogo, né? Eu cansei de pedir, eu cansei de pedir pra todo mundo, apelei pra ouvidoria, apelei pro funcionário, apelei por tudo. Sempre promessas. E mais uma vez, estão prometendo. Aqui, esse barranco aqui da frente, por exemplo, esse barranco meu, ó. O barranco eles andaram cortando aí, por mais um pouquinho. Tem uma máquina aí, rosca, tá arriscado a derrubar esse barranco meu, porque tá na beiradinha, assim. Já tá no limite, né? No limite. Se der mais uma batida aqui, porque tem dia que fecha caminhão aqui, tem caminhão lá. Eu sei que a gente precisa trabalhar, a obra precisa ir pra frente, mas a gente também tem a vida da gente. Você não pode parar a vida da gente. Vocês não tem nada contra a obra, né? Pelo contrário, né? Vocês só querem ter as condições de ir e vir, né? De ir e vir, só isso. Tranquilo. 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 Tranquilo.